Tirolipa Eu não sei pra que te acha uma caixa deste tamanho O que é que vocês trouxeram pra botar o negócio? Um jumento, é um jumento Ah, se for um jumento mesmo, que o negócio Os outros eram bem miudinhos, era um negócio bem grandão Se eles já choraram com os negócios bem pequenininhos Imagina um negócio deste tamanho Eu vou morrer aqui, eu vou morrer Vou morrer com esse meu zoião aqui Que pequenininho, o povo quase morre de chorar Tirolipa passa a abrir Fome, abre logo, pelo amor de Deus Eu tô tremendo aqui faz tempo Ai meu Deus Tu vai me contar essa história, o que tem aqui dentro, o porquê, o que é? Eu tô aqui pra contar mesmo, eu quero só ver primeiro pra me saber O que é isso, meu Deus? Deve ser brinquedo de infância Hã? O que você acha que foi trouxer isso aí? É uma avestruz É a sua primeira namorada Não, e o pior que isso aí é uma avestruz Mas eu uso no show como se fosse um ganso Ah é? Isso aí eu uso no show Tu usa no show? Eu uso no show isso aí, que é A Dança do Ganso Que é uma música que eu fiz com a minha filha, a Lalinha Tá aí, vocês falaram tudinho que eu... Os mim de vocês Eu tenho uma menina que inventou essa música A dança do Ganso, a minha filha que inventou Um dia eu cheguei lá em casa Ela agora é youtuber Ela tem uma galera Ela faz comigo, eu boto ela na internet Desde pequenininho eu boto a menina na internet Já preparando pra futuramente sustentar a gente Porque o gasto é grande, né? A gente investe muito, é muito dinheiro, gasto, colégio, tudo é caro Aí a bichinha já vai trabalhando, ela vai ganhando o dela pra poder... E ela tá com quantos anos agora? Quatro ou cinco? Fez cinco anos agora, é E aí um dia ela chegou lá em casa, com três anos Ela chegava lá em casa e dizia Ai papai, eu sou um ganso Ai papai, eu sou um ganso Ai papai, eu sou um ganso Eu não aguento mais Ela disse Eu sou um ganso, eu não me canso Eu sou um ganso, eu não me canso Eu já cansado E já a bichinha fazendo aquilo E aí eu sentei com o meu irmão e um amigo meu chamado Chilton Fernandes Fizemos a letra da música E aí a música foi um sucesso Já tá com mais de dez milhões no YouTube Deixa eu ver, deixa eu ver Neymar tirou onda Os artistas não tiraram onda Olha a dança do ganso Ai essa daí da frente é ela, essa bichinha Olha o ganso, olha o ganso O ganso é o mago rei Fica dentro do ganso, aquele mago rei que tá aqui Aí ela faz comigo a dança do ganso Olha o papai faz O papai faz A mãe é a mãe mesmo, é minha mãe mesmo aí O que faz, faz a Minnie também faz A Frozen faz, faz a Peppa Pig faz, faz O Hulk faz, faz o Neymar também faz Aí foi uma loucura, rapaz Você é mais de dez milhões no YouTube A dança do ganso A dança do ganso Como ela se chama? Laila, Laila Laila, tem cinco anos Cinco anos, deixa eu mandar um beijo pra ela Filha, beijo Não, não manda não Laila, entra aqui Laila Não, deixa eu ver Não, deixa eu ver Não, deixa eu ver Olha o meu Não, deixa eu ver Laila Laila Tudo que eu tenho é pra essa menina aí Machi pra outra aí lá em casa Eu mexi chorando, eu mexi chorando É um comardinho, amor É um comardinho aí Não, filho, não chora não O papai chora também, filho Ela é tua vã, bichinha Eu também era quando era criança Meu Deus do céu Até pra chorar aí, chora engraçado Pô, filha Por que tu não te rasgou pra mim? Dá um beijo Ai, que coisa mais linda Ô, meu Deus do céu Que covardia isso aqui Viu como a caixa merecia? Ô, Júlio, mas também eu tô covardia O negócio desse Você vai cantar pra gente? Vai cantar? Vai, você vai dançar? Então, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos cantar e vamos dançar Vamos, vamos Vamos cantar e vamos dançar Vai, vai É geração, é tirilica, filho Agora merda Vem, meu filho Vem, meu filho Vem, meu filho Vamos cantar Vem pro palco Vem, vem Vem, vem Todo mundo tá gostando Vem, vem A dança do gancho Não me cance, não me faz O pai faz, faz A mamãe também faz, faz O Mickey faz, faz A Minnie também faz A Rose faz, faz A Peppa Pig faz, faz O Hulk faz, faz O Neymar também faz Não importa onde esteja É fácil de fazer Balance o seu pescoço E comece a dizer A dança do gancho Não me cance, não me cance A dança do gancho Não me cance, não me cance A dança do gancho Não me cance, não me cance Estou no Brasil E todo mundo tá gostando Vem, meu filho A dança do gancho Não me cance, não me cance A dança do gancho Não me cance, não me cance A dança do gancho Não me cance, não me cance A dança do gancho Aí, Choró Choró faz O Neymar também faz A Xuxa faz Todo mundo faz Por que que não tem eu na música? Obrigado, meu Deus! A Mickey faz, o Minnie faz, a Frozen faz, e por que que a Xuxa não faz? A Xuxa faz, faz, Xuxa também faz! A Xuxa faz, Xuxa também faz! A Xuxa faz, faz, Xuxa também faz! Vrini Marrone faz, Estãozinho Charoró também faz! Todo mundo faz! Obrigado, meu Deus do céu!